Fala pessoal, tudo tranquilo? Bom, vamos falar um pouco sobre esta notícia, Temer Extingo e Reserva na Amazônia para Ampliar Exploração Mineral. Bom, essa reserva é a Reserva de Renca, a Reserva Nacional do Cobre e seus Associados. Ela é gigante. E qual é o grande problema em liberar a exploração de minério nessa região? Bom, muito simples. Olha como é feita a mineração. Você pode procurar e você vai ver fotos muito similares como estas e não tem uma maneira simples de se fazer isso. Então, o primeiro problema é o ambiental. E ao final eu vou explicar melhor onde eu quero chegar. Além do problema ambiental, nós temos também o problema econômico. Nós vamos permitir a exploração para uma empresa privada, ou até mesmo uma estatal, não importa muito quem vai explorar. Mas o problema é que o Brasil não tem muitos processos para fazer manufaturas com esses minerais. Então, basicamente, nós vamos pegar o mineral que está dentro do território brasileiro, vamos exportar a preço de banana, que é essa a realidade. No mundo inteiro não se compra minerais por um valor muito alto, a não ser ouro ou metais preciosos, não é o caso que a gente está falando aqui, a gente está falando de um metal que não é nobre, que é o cobre. E depois a gente vai recomprar esse mineral em forma de produto com um valor extremamente alto. Não faz o menor sentido. Nem do lado ambiental, nem do lado econômico. Não faz sentido nenhum. Bom, outro ponto é a questão do clima. Antes de mais nada, as pessoas têm que entender uma coisa. Eu não estou falando de clima global, eu não estou falando de aquecimento global, estou falando de algo realmente palpável que acontece na região que irá sofrer a exploração. Primeiro lugar, durante a mineração, todo aquele material utilizado dentro da mineração, a água, o próprio material particulado que sai da movimentação daqueles materiais, vai influenciar muito negativamente numa região periférica de onde a exploração estiver ocorrendo. Então, a gente tem aqui o mapa. Tem lá no Pará toda a reserva. Então, todo mundo que estiver ali em volta, todas as cidades aqui em volta, tudo mais, tudo aqui que estiver em volta, vai sofrer com danos ambientais. Seja com lençóis freáticos que forem afetados, rios, poluição mesmo do ar, com esse material particulado que vai se deslocar. Então, toda essa região vai sofrer muito. Depois vem toda a fauna que está aqui dentro, vai acabar, vai simplesmente sumir. Ou se está vendo algum animal aqui, não está vendo animal nenhum aqui, não sei se as pessoas e os idiotas estão ali fazendo essa porra toda ali. Bom, e depois, e esse é um artigo que eu estou enviando para os deputados, nós temos também a questão do ciclo da chuva. Veja, veja, eu não estou falando de clima de maneira global, eu estou falando de uma maneira específica da micro região que está sendo efetivamente tratada. Então, você está destruindo toda a floresta daquela região e isso tem um dano que é notável. Então, o que eu fiz? Eu vim aqui, criei um documento pequenininho aqui e tal, ah, o deputado tal, blá, 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 onde o cara demonstra que realmente a vegetação tem grande influência sobre o ciclo da chuva. E isso é muito importante. Eu não estou entrando no método de clima, temperatura, estou falando de ciclo da chuva. Estou falando da evaporação de água que acontece durante a fotossíntese da árvore. Não apenas a fotossíntese, mas a respiração de maneira geral da árvore. Ela vai consumir CO2 e vai liberar oxigênio. Basicamente é isso. Quando ela consome CO2, lá com o sol e tal, faz a fotossíntese. Não sou o melhor do mundo para explicar isso. Biólogos vão te explicar isso melhor. Mas a grande questão é a quantidade de vapor d'água que as árvores geram. Elas geram sim uma grande quantidade de vapor d'água, capaz de influenciar no ciclo de chuva de uma micro região. Isso é muito importante vocês entenderem. Então, tudo que estiver perifericamente associada àquela região que está sendo desmatada, sofrendo esse grande dano ambiental, vai sofrer com o ciclo da chuva. E nós já estamos falando de uma região que custa... de regiões periféricas, no caso o Nordeste, por exemplo, que já sofre muito com o ciclo da chuva. E essa situação vai piorar, porque você está diminuindo o vapor d'água daquela região. Ou seja, vai dar ruim. Então, tem aqui um artigo da USP. Eu separei já pelo menos 30 artigos com dados interessantes sobre o assunto. É o que eu fiz. Peguei esse arquivinho aqui e já deixei ele salvo, ó. Bonitinho aqui no arquivo via Python. Pá, belezinha. O que vocês precisam instalar na máquina de vocês para enviar esse e-mail aqui? Gigante. Só o Python, né? E o SMTP Lib. Se a galera tiver dificuldade de enviar, depois eu posso disponibilizar um tutorial de como instalar o PyCharm e tal. Não tem problema. Mas o meu público-alvo vão ser as pessoas que entendem de tecnologia e estão dispostas a entrar nessa briga. E aqui eu já deixei já uma lista atualizada com todos os contatos aí de deputados que eu encontrei. Pô, essa lista aqui tá pequena. O que aconteceu aqui? Eu tinha... Que porra? Quebrou a lista aqui e não sei porquê. Bom, deixa eu voltar aqui. Na verdade, são 513 deputados. Vou disponibilizar esse arquivo aqui pra vocês. Ele tá atualizado do dia 25 de 8 de 2017. Então, vou deixar ele também disponibilizado pra vocês. E aí você só pega, vem aqui, ó. Substitui aqui entre os parênteses dos deputados. O... Aqui, ó. Opa. Então, vem daqui até aqui. Fá. Aí eu vou lá e... Plut. Substitui ali, ó. E no final, eu vou só tirar a última vírgula que tem ali porque era uma mais, né? Não tem... Pra não ter problema. Então, tem aqui a 500 e poucos deputados aí na nossa lista pra gente tá enviando aí o e-mail. Ah, outra coisa. Como é Python, a identação é importante. Então, mexe aqui na identação. Ah, tem uma deputada aqui, ó. É o deputado Alexandre Santana aqui. Então, a gente precisa aqui de um carácter de escape. Na verdade, eu vou zoar o nome dele aqui, né? E aí, tem um outro aqui também. De Angelo. Ele gera alguns errinhos aí, né? Aí tem que tomar cuidado aí com o nome dos caras. Qualquer nome que você for querer adicionar, você copia aqui a última linha, põe vírgula e põe o nome do próximo deputado, senador, ou o que você quiser colocar aí. Então, só os deputados, mas pra senador vai ser a mesma coisa, né, pessoal? Sem problemas, né? Aí, aqui tá todo o e-mail, ó. Aqui tá tudo bonitinho, ó. O e-mail, do jeito que eu coloquei, em HTML. Tá? Tudo tranquilo. Então, o artigo também vai ficar disponível pra vocês. Eu criei esse e-mail aqui, ó. Falando com o deputado arroba gmail.com Senha, blá, 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 blá. Bom, você vai colocar seu e-mail, vai criar um e-mail no Gmail e vai criar uma senha. O que vai acontecer? Você vai mandar lá 10 mil e-mails, o Gmail vai te bloquear, não vai deixar mais você enviar e-mail, aí você cria outro. Bom, eu não uso essa senha pra nada, espero que ninguém zoe, se você quer algo sério, mas se alguém zoar e trocar a senha, eu crio outro. Não tem problema. Bom, eu não vou parar, eu vou até o fim com isso, até o governo Temer desistir dessa ideia ridícula. Tá? Espero que vocês também façam isso. Então, quando a gente enviar o e-mail, ó, vai indo um por um bonitinho. e aqui, ó, eu tenho os e-mails aí que estão sendo enviados, ó. Ó, tá aqui. Entendeu? E vai enviando e-mail pra caramba, não tem problema. E deixa lá enviando e-mail. bom, é isso aí, pessoal. Ah, não mostrei o e-mail, né? Vai ficar assim, ó, não é nada demais. Então, ó, tá com o tratamento do cara, tal, bonitinho, do jeito que eles gostam. Tá aí, ó. Ah, o excelentíssimo senhor deputado José Afonso Eberti Han. Cara, é algo bem simples, eu acho que todo mundo pode fazer. Acho que a gente tem que encher o saco deles mesmo. Tá? Vamos encher o saco deles a todo custo. E... E é isso aí. Eu vou colocar aí na descrição desse vídeo aí no GitHub. Deixa eu pegar aqui. Ah, vou criar aqui um GitHub. Eu não lembro qual que é o meu GitHub, mas vai ser algo assim. Opa, provavelmente. Ah, então, eu já tenho já. Eu não lembrava. Deixa eu ver se eu consigo logar. Ah, consegui. Então, beleza. eu já vou criar aqui o Renka, vou deixar público. já vou subir aqui os arquivos, já vou subir aqui os arquivos, não tem problema. Depois eu subo aqui, porque eu vou ter que retransmitir aqui os arquivos. mas, basicamente, basicamente é isso, tá, pessoal? Vamos tentar lutar e vamos tentar mudar essa decisão ridícula do presidente Temer. não me importo com o seu posicionamento político, não me importo com a sua ideologia. Este é um problema que vai muito além de ideologia, é um problema que vai afetar muita gente e eu acho que todos devem tentar fazer alguma coisa. Imagino que eu vou sofrer algum tipo de retaliação, não tenho problema nenhum com isso, podem fazer o que vocês quiserem, quem for contra o que eu estou fazendo, mas eu acho que é algo válido. Ok? Então, é isso aí, galera. Muito obrigado a todos, valeu, e vamos encher o saco deles até eles fazerem algo decente. Eu acho que todos nós podemos ganhar com isso. Valeu.